Eita pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, estamos aqui nesse pancadão sertanejo Agradecendo a Deus por mais um dia de luta De trabalho Quero mandar meu abraço aí pra Tiago Leal e Carlito Lá em Vila Nova do Piauí Tiago Leal e Carlito é um ouvinte do nosso canal Se sinta abraçado, se sinta bem-vindo Que Deus abençoe aí o povo do Piauí Mandar um abraço aí desde já também pra meu amigo Tânio Jacaré Sua esposa Sinha Lá em São Caetano do Pernambuco Vai minha galera, meu abraço aí pra galera de São Caetano do Pernambuco Pra galera do Piauí, Rio Grande do Norte Maranhão, enfim Pra todos que assistem o meu canal Se sinta abraçado com o Benedito Silva e dos Oito Baixos Ah, pois é gente, a gente estamos nesse planeta Terra, não sabe pra que estamos Que nem tem esses desmantelos no mundo Uma cidade linda, maravilhosa Que nem aquelas cidades lá no Rio Grande do Sul, tudo acabando com água E a gente temos que orar e pedir a Deus Força pra aquele pessoal gaúcho que estão precisando Isso é o que mais importa nessa hora Eu não tenho como ajudar É como dizem, eu não tenho nem pra mim Mas de qualquer maneira eu oro a Deus Tô ajudando mesmo com oração A cidade de Porto Alegre Tá em calamidade pública Mas deixa Deus no comando Que Deus é maior Deus é maior Lá da Saipa Valdeir Moraes Campina Segura, Campina Grande Júnior Moraes, seu filho Adonis, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte Oficina Vulcanizadora A organização de Adonis e Família Tadeus Maranhão Lá em Solidade, conectado com nossos vídeos Seu Pedro Teixeira, do Mercadinho do Trio Fortaleza, Ceará, seu Silva Fernando Lima Lá no Cabiçudo de Cacerende João Lira, no bairro do Ligeiro Guarda Florestal Samaia, lá na Bahia Conectado com nossos vídeos Um abraço Luciano Macielo e Campina Grande Também conectado com nossos vídeos Zé Firmino de Pátio Mori em Santa Catarina Antônio Rocha, do Tabuado de Buqueirão Zé do Azulejo de Brasília Enfim, todos que nos acertem Seu Antônio Olegário De Santa Luzia, do Sabujim Estão desconectados com nossos vídeos Ah, pois é gente, esse mundão enganador Do jeito que a gente veio pra ele Nudes, pés descalços Quando a gente veio pro mundo É Nudes, pés descalços Que a gente vai voltar Jesus deixou as terras Não tinha cerca Não tinha arame Não tinha divisão Hoje o bicho homem Cercou Arranca pedra Arranca árvore Escava buraco Fica a terra degradada Pensando ele que é dono Isso aqui gente Esse mundão maravilhoso Isso é tudo de Jesus Jesus É o dono da prata e do ouro A gente tamo aqui emprestado Eu tô cansado de dizer Que não adianta a gente adorar um carro novo Uma propriedade Uma chácara Uma piscina Um apartamento Não gente Vamos adorar a Deus Sob todas as coisas Isso é o que importa Porque Jesus É tudo na vida da gente Jesus dá o saber O ar que nós respiramos Ele que dá A inteligência A coragem Força pra trabalhar Tudo vem Do poder de Deus Agora que a gente Devemos Obediência a ele Ai daquele Que desobedecer A palavra Do Senhor Jesus Ai daquele Jesus disse Faz pelo próximo Que eu faço Por todos Quer dizer Ele pede Pra eu ajudar Uma pessoa Eu ajudo Aí no caso Jesus já me ajuda Pra vocês entenderem Aí vem eu faço Uma campainha Aqui Pra gente Que necessita Tem muitos Que não ajudam Fica criticando Criticando Eu sou assim Quando eu não posso Ajudar uma pessoa Com a cesta básica Com dinheiro Com a condição Financeiramente Eu ajudo Com a palavra Amiga Eu ajudo Com a oração Isso aí Tudo É bem-vindo Mas já tem gente Que não ajuda De jeito nenhum Só fica atrapalhando Tá entendendo? Eu não atrapalho Porque eu não posso ajudar Eu deixo quieto Uma pessoa Bem-vindo Eu tô precisando De um pato Desse Tu tem cinco Me dá um Se eu não puder Dar um pato Desse a ele Mas eu digo Meu amigo Eu não posso Dar esses não Mas Fulano Em tal canto Tem muito Vai lá Que ele lhe dá um Aí o caba Vai bater lá A fim dele Ganhando um Mas eu não Atrapalho Aquela pessoa Que tá precisando Vamos orar A Deus Gente Que Vai dar tudo certo Aquele pessoal Gaúcho Vamos orar A eles Pra eles Vamos orar A Deus Pra eles Que vai dar Tudo certo E Deus Vai dar Dias melhores A ele E a todos Nós Se inscreva Gente Benedito Silvio Dezoito Baixo Deixa o like Compartilha Os vídeos Fica todos Com Deus E fui Me embora Gente Com as graças De Deus Fui embora